Olá, meu nome é Alexandro Carlos, esse é meu amigo Gabriel, Pablo e Jonas Tenório. A gente também tem as orientadoras Guilherme Nascimento e Lídia Noronha. Somos estudantes da Escola Frustalina Rogaciano da Silva, do município de Itapissuma, em Pernambuco. O nosso trabalho surgiu da necessidade de diminuir desperdício da energia elétrica. De acordo com as pesquisas da UFRJ, cerca de 15% de energia elétrica gerada no Brasil é desperdiçada dentro das residências. O desperdício excessivo de energia elétrica pode prejudicar ao meio ambiente. Desperdício de energia não pode acontecer. É necessário que haja um processo de conscientização que incentive mudanças de hábitos da população em relação à energia elétrica. Se cada um fizer sua parte, nós podemos evitar esse desperdício excessivo de energia elétrica. Nesse sentido, temos como objetivo conscientizar as comunidades. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, realizamos as seguintes etapas. Primeiramente, realizamos pesquisas sobre o consumo consciente e de como podemos economizar energia dedicado. Depois, criamos no jogo várias questões de como economizar energia na plataforma de gel chamada World Wall e disponibilizamos para alguns alunos da Escola Frustalina, para que estes multipliquem seus conhecimentos sobre esse assunto. O nosso trabalho resultou em uma importante ferramenta de conscientização sobre o consumo de energia elétrica. Porque nas grandes cidades a energia elétrica é muito consumida e acaba não sendo economizada. Identificando que através de jogos online e educativos é possível contribuir para a aprendizagem sobre a importância de não desperdiçar energia elétrica. Legenda Adriana Zanotto